Que noite, hein? O domingo foi demais, Bolfim Folia, com um, dois, três shows eletrizantes. Mas já já te conto tudo sobre a grade musical, porque antes, no fim da tarde, o bloquinho Kids foi quem deu pontapé inicial ao frevo da cidade de São José do Bonfim. Crianças, adolescentes e familiares se transformaram em super-heróis, personagens e profissões cobiçadas e seguiram do centro até o terreiro da folia, em clima descontraído. Houve distribuição de lanches e água para calibrar as energias. Está sendo muito legal, eu adoro carnaval. Quais são as coisas que você mais gosta dessa época de fecha de carnaval? As danças de carnaval. Acho legal, porque é a melhor época do ano. E sobre os shows, o cantor Padu Frajolas foi quem abriu o evento. Para mim, a satisfação imensa está voltando ao Bonfim Folia. Eu acho que essa edição de 2024 do Bonfim Folia vai consolidar o evento como um dos melhores do interior da Paraíba. E é sempre um prazer voltar aqui a essa terra, estar tocando nesse carnaval. E eu tenho certeza que hoje a gente vai agradar, a gente vai fazer um showzão. O prefeito Exaú também subiu ao palco, mas calma, não foi para cantar. Ele recepcionou os foliões e avaliou a segunda noite da festividade realizada pela Prefeitura Municipal. E hoje, o Padu Frajola abrindo a noite, depois desse evento com as crianças, evento Kids, nós viemos em caminhada brincando com a Folia, com o Mela Mela. Mais uma noite aqui, várias atrações que ainda virão. E tem ainda segunda-feira, terça-feira de carnaval. É o tradicional Bonfim Folia. Aproveito para chamar todos para vir curtir o Bonfim Folia. Essa noite está apenas começando e ainda tem um carnaval inteiro para curtir. Vem para cá! O som dançante continuou com a banda Swing Massa. Felicidade imensa de estar aqui em São José, no Bonfim Folia. 22 anos de história, né? E para a gente é uma imensa honra estar aqui com vocês nessa noite. O que a galera pode esperar do Swing Massa é muita energia, toda hora no palco, 100% de energia. Muita alegria, repertório super variado. Muito dançante para toda a galera se divertir e ninguém sair insatisfeito. Muita alegria, repertório super variado. E quem finalizou a programação no fim de semana foi o cantor Matheus Leite. Nosso primeiro show aqui em São José do Bonfim, mas já fiquei sabendo que a galera é receptiva. Já toquei nas cidades vizinhas. Tinha esse sonho de a gente tocar aqui em São José do Bonfim. Nosso prefeito Ezaú nos convidou. E se prepare São José do Bonfim que a gente vai botar para descer. Encerrar essa noite maravilhosa de domingo aqui. Botando para descer com o repertório do momento. E a gente faz um repertório bem reclera, termina com aquele sempre para cima boato. A gente incrementou uma boato no nosso show. E a galera de São José do Bonfim vai gostar bastante, eu tenho certeza. Música 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 A festa segue nesta segunda com mais folia gratuita em via pública. Vamos ou bora? Música 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 Música